E aí, a gente tem, de uma parte física, né? A gente falando, tem a nossa coluna cervical, que é essa parte do pescoço, a torácica e a lombar. Cada área dessa, ela tá envolvida com um tipo de movimento, mas que no todo, né? A nossa coluna, ela serve pra quê? Flexibilidade. A nossa coluna, ela foi feita pra girar, pra torcer, pra inclinar. E essa visão de que uma boa postura vai melhorar a minha coluna, também tá gerando muita dor. Então, aqui a gente já começa a quebrar uma crença muito habitual de que peito pra fora, barriga pra dentro e fica ali. Então, você vai trabalhar no computador, não pode inclinar a cabeça, não pode inclinar o ombro. E eu falo, meu Deus, isso só vai gerar dor. Quem consegue sustentar uma postura por tanto tempo? Sua musculatura, ela não vai aguentar. Agora, quando a gente começa a usar nosso corpo com toda a potência que ele tem, tendo mais consciência sobre o esqueleto, os nossos ossos, as fáceas, que é um tecido muito incrível no nosso corpo e a gente só pensa na musculatura, a gente vai poder usar o nosso corpo na sua variabilidade. Então, eu brinco com isso, mas é sério, que você deveria ficar sentado às vezes assim, às vezes assim, às vezes assim e às vezes assim. O nosso corpo, a coluna, ela gosta de variar. Por quê? Quando você tem um mesmo ponto de pressão, você tá sempre com a barriga pra dentro, o peito pra fora e aquela postura que dizem que é uma boa postura, agora você está alinhada, você tá sempre pressionando as mesmas vértebras. Então, gente, isso é muito importante. Quando a gente traz consciência pro que a gente tá fazendo, você não precisa mais só fazer o que as pessoas falam, sabe? Sem saber. Ah, não, mas uma boa postura. Eu já vi muita gente dizer que ela e me dá um nervoso quando eu tenho que fazer um trabalho, a pessoa fala, ajeita essa postura. Mas eu não sei bem o que que é. Eu tento contrair meu corpo, eu fico tensa. E você não tá ganhando saúde com isso. A nossa coluna, ela é o pilar do nosso corpo. Então, como eu falei, cada área, ela tem uma ligação com as emoções também, né? O nosso pescoço, ele também é o segmento reichiano, o nosso segmento cervical, ele tem muito a ver com a nossa capacidade de entrega, de se entregar pras coisas que a gente tá fazendo, de poder sentir prazer, de relaxar. Isso seria o natural dessa parte da nossa coluna. Mas qual que é o habitual? O habitual, eu falo da síndrome de Atlas, né? Na mitologia grega, Atlas carregava o globo nas costas. Então, é muito comum que hoje em dia, com toda essa mudança, com uma coisa da gente tá mais tempo sentado, que eu vou falar sobre isso também, a gente carrega o globo aqui, ó. E aí a nossa cervical, ela se achata. E isso gera muita dor. O problema não é tá com a cabeça pra frente, mas quantas horas você tá com a cabeça pra frente. Então, essa visão, ela precisa mudar de como a nossa coluna, ela precisa de movimento, esse é o primeiro passo. O movimento é vida, né? O Felden Krais falava, movimento é vida. Então, a gente precisa manter a nossa coluna com mais movimento, ganhar mobilidade, né? A gente dá mobilidade pra nossa coluna. Uma das coisas que mais gera dor na coluna é a imobilidade. É a gente manter, tentar manter a coluna numa mesma posição por muitas horas. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente pensa na nossa região lombar, falando do lado emocional, a região lombar, ela tem a ver com sustentação, com como eu me realizo, eu crio bases pra mim na minha vida. E tem muito a ver, pela leitura corporal, com o auto-atropelo, com a gente se atropelar. Então, você vai ouvir as pessoas falarem assim, ah, mas a hérnia de disco, ela é muito comum na lombar, porque é um lugar de mais carga e mais pressão. Mas depende de como você tá usando o seu corpo. Então, quando você tem muita carga e muita pressão no disco vertebral, ali tem uma hérnia. E eu já acompanhando milhares de pessoas, quantas, né? Quando a pessoa descobre que tem uma hérnia de disquele, eu tô com uma dor que irradia pra perna, tá pegando o ciático, eu fazer exame, eu tô com uma hérnia. Se eu só faço essa pergunta, tem algum lugar, em algum ponto na sua vida, você tá se atropelando? Tem coisas que você tá fazendo em excesso, que você vê que não dá conta mais? A hérnia aparece pra te ajudar a encontrar esse limite entre o que é saudável pra você. E aqui eu poderia citar diversos casos, né? Porque eu sempre brinco assim, se a gente pegasse uma população, isso foi um estudo feito mesmo, uma população de 60 pessoas, que não tem nada, outros tem dor, outros não tem. Um terço dessas pessoas vai ter uma hérnia de disco ali sem nunca ter sentido nada. Porque é o momento de cada um, é como cada um vive o corpo, não é uma hérnia que te condena. Esse estudo, ele serve pra mostrar que a gente, né, dizem assim, quem procura acha. Se a gente for escanear o nosso corpo com o olhar da doença, a gente vai achar um monte de problema, um monte de coisa errada que tem que ficar diferente. Se a gente começa a olhar da perspectiva da saúde, o corpo também responde nessa perspectiva de saúde. E é isso que a gente vai fazer aqui a cada encontro, a cada movimento, olhar a possibilidade que o seu corpo tem de se autocuidar e de se transformar. Tá certo? Então, uma hérnia, ela não é o impeditivo de você fazer coisas, existem graus e graus, isso é verdadeiro, né? Mas a hérnia de disco, se a gente falar de um lado mais emocional, ela pode estar te ajudando a perceber, vem cá, onde é que você está se atropelando? Qual é a sobrecarga que está acontecendo no seu corpo que você já poderia fazer mais leve? E olha, a gente faz uma relação de que quem faz musculação, quem trabalha, né, muito à força, não tem dor. E isso, né, é uma grande, é também assim, uma coisa muito distorcida. o que eu já recebi e atendi de professores de educação física, professores de obra, com muita dor lombar, porque tem um sobrepeso, tem um excesso de carga ali, né, sobrepeso que eu falo de sobrecarregar muito o organismo, fazer esforço demais. Então, tem um olhar aí para a gente ver. O que a gente está se atropelando? O que o nosso corpo realmente precisa enquanto movimento enquanto esforço? Música 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 Música